Olá pessoas, então, vim mostrar o que eu li em junho e sem mais delongas, né, porque tá de manhã e eu não quis acordar muito cedo porque, né, estamos no inverno e daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Agora, vou deixar os links ali embaixo pra vocês comprarem as coisas pelo meu link e vamos lá. Foi um mês que eu li até razoavelmente bem, bastante, devido que agora eu tenho dois empregos e tenho pouco tempo, mas vamos lá. Bom, o primeiro livro que eu li é um que eu já vinha lendo em maio e daí eu só concluí em junho, que foi o Ardil 22, que foi um dos melhores do ano também. Enchi de marcação aqui. É um livro bem divertido, porém é um livro que você dá muita risada, assim, no decorrer dele inteiro. Só que as risadas vão diminuindo conforme vai passando, porque você vai percebendo que talvez você não devesse estar rindo. Mas é um livro muito, 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 muito bom. Muito bom. Foi uma grata surpresa, eu esperava já que ele fosse bom, mas ele conseguiu superar as minhas expectativas. Eram os meus 12 pra 2020. Outro dos meus 12 pra 2020 era o 9 Desconhecidos, que eu também li agora em junho. E é outro livro que também me surpreendeu, porque eu ouvi muita gente falando que esse era o pior livro da autora. Mas eu acabei gostando bastante. Todo o fuzui ali dos personagens, a problemática final, digamos assim, o que foi a resolução de tudo, eu achei meio... Nossa, tem até uma par que eu ia ter procurado antes. Mas... Enfim, foi me vendido como um livro de suspense, assim, mistério, mas enfim. Eu achei que seria, tipo, esses 9 Desconhecidos vão pra esse dito spy e daí eles vão morrendo um por um e a gente tem que descobrir quem é, né? Achei que era isso. E aqui na página 188 tem um trecho sobre um livro que uma personagem tá lendo. E esse trecho fala assim. Supostamente o livro era mais um romance policial que envolvia um assassinato. Porém o autor introduzira personagens demais, cedo demais. E até então todos estavam vivíssimos. O ritmo desacelerara. Andem logo, matem alguém de uma vez. Era exatamente o que eu estava pensando nesse ponto do livro. Mas eu gostei bastante. Não é, oh meu Deus, que livro magnífico. Mas eu gostei bastante e quero ler outras coisas da autora também. Depois disso eu li, finalmente, eu terminei o outro que também já vinha de maio. Que é o Miracle Cure, do Harlan Coben. Já tem vídeo pra ele aqui, então não comentaremos muito aqui. Mas é um livro que eu gostei mais do que gostei do primeiro. Dá pra ver uma certa evolução no autor. E daí agora vamos tentar seguir certinho. Aí, eu estava segunda-feira de semana, dessa semana, ali dia 29, 28, 27, 28 acho que era, dia 28. Eu estava trabalhando e daí chegou meio-dia e eu decidi que ia almoçar lá no mercado onde eu estava mesmo. Porque estava chovendo, estava frio e na verdade não estava nem chovendo. A chuva já tinha congelado e estava caindo gelo, pedacinho, pedrinhas de gelo. Nem caía água, mas... E daí se eu viesse pra casa, ia me molhar, ia, né, enfim. Aí resolvi almoçar lá mesmo. Só que o que eu ia fazer no meu horário de intervalo, né, já que não dava pra eu dormir lá. Eu peguei um livro que tinha lá pra vender, que foi o Notre Dame, do Ken Follett. A história de uma catedral, que é sobre a catedral de Notre Dame. E é um livro curtinho, eu li tudo naquele dia mesmo. Li metade na hora do intervalo e o resto, a hora que eu voltei pra casa de noite. E, enfim, é um livro que eu gostei bastante porque ele tem... Ele é bem resumido, assim, a história da catedral. A introdução é o Ken Follett falando sobre a relação que ele tinha com a catedral e por que que chamaram ele pra falar. Ele falou sobre o processo de escrita dos Pilares da Terra, que eu não li ainda. Tem trechos dos Pilares da Terra aqui. Tem trechos do Corcunda de Notre Dame também, do Vitor Hugo. E o comecinho do Crepúsculo e a Aurora, que é um livro mais recente dele. Aqui diz um trecho do livro inédito, o Crepúsculo e a Aurora, mas agora já foi lançado esse livro. É um livro sobre vikings, assim, pelo que eu li. Enfim, é um livro bacana, ele vai falar, assim, vai focar em alguns anos. Tipo, a introdução ali do capítulo 1 é 2019, quando teve um incêndio. Ele explica como que aconteceu o incêndio, por que que aconteceu o incêndio. Aí o capítulo 2 eu comi aqui, é em 1163, ali, quando ela começou a ser construída. Aí o capítulo 3 já é 700 anos depois, em 1831. Aí o capítulo 4, em 1844. 100 anos antes da guerra. Aí o capítulo 5, em 1944, na época da guerra. Na verdade a guerra já tinha acabado, já estava acabando, né? Mas enfim. Capítulo 6, em 1989. E é isso. Daí depois tem o trecho do Crepúsculo e a Aurora. É um livro super curtinho. Acho que contando tudo, contando o trecho do livro e sobre a catedral e tudo, não dá 110 páginas. Então, bem de boinha. E o último livro que eu li foi o Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Gostei pra caramba desse livro. Acho que ele poderia ter até mais coisas, mas enfim. Ele está de bom tamanho. E o título do livro, causar certa revolta, certa apreensão, mostra o quanto esse livro é necessário. E os Coríneos eu vou passar rapidamente, tá? Foi... Não foi muita coisa também, mas foi o segundo volume dos Efeitos Colaterais da Guerra do Coringa. Capa feia! Aí o primeiro volume da Turma da Mônica Jovem, a terceira série. Assim, ele até agora, né? Essa terceira série vai funcionar assim. Tem uma história seriada e duas histórias curtas. Então a história seriada continua no próximo volume e as duas histórias curtas terminam aqui. Não morri de amores, não morri de amores. Mas achei interessante, tipo, uma das histórias curtas é sobre a Marina Cascuda e a Denise juntas ali. E daí tem toda uma situação sobre a confiança, sobre a responsabilidade de jovens. Tem uma história da Magali sendo meio médium ali. Que a Magali tem essa coisa meio sensitiva ali, sempre teve, né? Mas enfim. E a história seriada é sobre um jogo ali onde todos estão participando. Que foi a história mais legal, porque além de ter um pouco mais de desenvolvimento, tem o do Contra, que é meu personagem favorito. Pode ver que eles estão um pouco diferentes aqui, né? Mas enfim, tá bem reconhecível. Aí, li essa minissérie aqui dos Cris Coringas, do Geoff Jones, e do Jason Fabocchi e do Brad Anderson. Achei ok. Não morri de amores, assim. Ficou um pouco confuso sobre qual Coringa tinha feito o quê, porque aparentemente todos eles tinham feito tudo o que foi feito. Mas enfim. Li também o volume 50 da mensal do Batman, que é o final da guerra. E gostei bastante. Achei um bom desfecho. Li o volume 17 dos X-Men. Aqui tem uma história dos... Do... Do Magneto. Que é ok, é tudo bem. Começa X-Factor. Gostei do X-Factor. O X-Factor é uma equipe que eu acompanhava, assim, antes. Negócio de investigação e tal. Aí li o volume 2 da Liga da Justiça. Eu não li o volume 1, não achei. Então aqui eu peguei o final de uma história. Não morri de amores. Esperava um pouco mais. Eu ainda tenho mais uns dois ou três volumes de Liga da Justiça aqui pra eu ler, pra decidir se eu vou acompanhar ou não. E finalizei o mês lendo esses clássicos do cinema, O Coiso. Que é bem legal. Não é o clássicos do cinema mais divertido e mais engraçado que eu já li, mas é bacana. Tem a parte deles crianças, a parte deles jovens. E daí tem a história do Bugado também, que é a paródia do chamado. Gostei. Achei bem divertido também. Clássicos do cinema é sempre bom. Mas, enfim. E foi isso. Vou deixar os links aí embaixo. Comprem com o meu link. Tchau. Tchau. Tchau.